O mestre assistente, olha lá as suas palavras Boa tarde a todos, a maioria das crianças são japoneses, mestres de capoeira também Peço que Deus abençoe todos os mestres, crianças, contra-mestres, monitores E quem vem chegando, e quem está iniciando, e quem está indo embora também Mas hoje eu estou aqui, para tentar falar um pouco do trabalho desse rapaz Que é o Pensana, é o Fabrício, é o amigo, para todos os momentos Eu conheço ele já há bastante anos Então, posso falar um pouco a gente dele É um ministro que vem batalhando, a gente vira a porta Com as crianças, fazendo um trabalho direitinho O pessoal que está aqui, que apoia esse talento Pode dar uma palma, as minhas palavras Então, eu gostaria de parabenizar a todos que estão apoiando ele Porque se ele não estivesse fazendo o trabalho correto Não teria esse apoio todo sobre ele Então, qualquer coisa que eu falar aqui, vai ter pouco Para engrandecer e agradecer o esforço seu dentro da capoeira Eu só peço que você trabalhe dentro dos fundamentos Respeitando o pequeno, o grande, o médio e o grandão Você dá de parabéns, parabéns Continua assim, que Deus te abençoe E que o ano que vem nós estaremos aqui junto com você de novo Muito obrigado E eu quero deixar também mais um recado O capoeira, pessoal É força É força de luz e magia Você mata ele de noite, ele nasce de dia É isso aí, ele é Bom dia Eu convido o vereador Givaldo Emeligino e a sua esposa, Ana Paula Com gentileza Fazer parte aqui Da festa Bom dia, então, vereador Givaldo, grande chama de palma, vereador Givaldo Emeligino e a sua esposa Chegando aí Fazer parte da salida da festa da capoeira Então, vamos ver também agora o professor Fabrício Pestana Givaldo Coака Top Caixa E Com Obrigado.